Bom dia raça, tudo bem? Olha quem tá aqui com nós. Família reunida, hoje o vlog vai ser indo pra Joinville, só eu, vou deixar elas no meio do caminho. E vamos lá para um evento de skate surf que vai ter da Fico. E vocês vão ver mais coisas acontecer, vou passar na minha avó, que a gente faça um bom vídeo, um bom dia, até daqui a pouquinho. Vamos nessa. Vamos lá. Você vai passear, você vai, pela primeira vez, você vai passear. E aí mãe, perdeu seus bloqueios com o cachorro? Não tem bloqueio, né? Ela é uma linda. Cheguei aqui no primeiro pit stop, governador Sócio Ramos, são meio de 37, essa é a casa da minha avó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai meu Deus, eu vim aqui no mar. Hum, o que tá rolando aí? Pirão, arroz, é isso? Tiversos, tiversos, tiversos. Meu Deus, te agradecemos por esse alimento, te agradecemos pela vida. Tem banana? Tem, pega lá na rua aí. Não, olha! O que que é isso? Olha o tamanho dessa banana. Essa banana é ouro, prata, figo. Ah, vai ser figo. Isso aqui alimenta uma família? Essa aí é figo. Banana figo? Dá para ver a... Tamanho. Tamanho. Olha o tamanho. Comparar com a jarra aqui. Mostra aí. Mostra aí. O que que é isso? Pão, esse é o pão de coco. Ah. Aí, ó. Que lindoinho. Cafézinho da tarde já virou plástico aqui. Fui. Próxima parada é Joinville. Cheguei, Joinville. Estão deixando a gente sonhar. Vambora. Chegamos aqui, ó. Na Venice. Onde está rolando o fico suco skate. Vou mostrar para vocês um pouco ali, ó. Já está rolando. Os caras estão quebrando ali no skate, hein? Parabéns a todos os pais aí que incentivam os seus filhos a fazer. Nooooooo! Vamos, Joinville! Eu vou tentar dar um rolê óbvio, mas esse aqui não é minha praia. O negócio é skate street, então vou passar vergonha ali. Mas primeiro vou sentar, falar com a rapaziada. Conhecer aí como é que é a galera. Aí galera, estou chegando aqui com a rapaziada da Fico. Oi! E... Prazer Fico. E aí? Como é que vai... Como é que vai ser hoje? Conta aí Fico pra gente. Fala aí pra nós. Vou sentar aqui no ladinho. Nós estamos aqui no Fico Surf Skate Festival. É a primeira vez que eu estou fazendo um evento aqui em Joinville. Está muito divertido. É um esporte novo. É uma mistura de skate com surf. E nós estamos aqui curtindo a molecada. É uma tribo nova. Não é a linha curta do surf nem do skate. É do surf skate. Obrigado. Então é isso galera. Rapaziada da Fico aí ó. Amanhã vai rolar bastante as finais. Tomara que abra o tempo né. Amanhã vai estar sol. Tempo bonito. E é isso. Muito skate. Muita diversão. E muita Fico né. É isso aí. Fica com a gente. Haha. Nossa. Tô de rei aqui. Rapaziada. O bar aqui é bem bonito. É inspirado na Califa. Tem uma parte de areia aqui. Galera. Com energia boa. E é isso. Vamos curtir o final de semana aqui em Joinville. Muito skate. Muita sensação de surf. Tá rolando aí ó. Tá valendo. Vamos com ele. Acompanhe. Vai dar muito pra bonito. Vai pra nível de velocidade. Vai rolar um som aqui agora raça. Pra encerrar a noite. E amanhã tem mais. Daqui a pouco eu vou pro hotel. Cheguei no hotel rapaziada. Isso. Temos como. Primeiro dia foi hein. Quartinho aí pra vocês. Banheirinho de cria. Do chão. Eu. Vamos ver a vista. Vamos ver o Vizu. Hum. O Vizu. Nada de mais. Demais. Pô. Patinho. Muito bom dia. Eu tô aqui trajado de fico. E vamos partir organizar as coisas aqui. Que hoje é o último dia que eu fico. Que eu fico. Ha. Isso tudo é graças a vocês. A bagunça. A bagunça. Eu cheguei aqui. Final day rolando. Então vamos curtir. Agora são 11h20. Energia. Valeu. A bagunça. legal. Saída dolot. Com discussão. Com sente revived. Com em Mana-rulha. Com sabe dessa consequência. É legal. Em indústria. Para cima do меня tendo de forma. Mais que agora. Super geral. om 对ilo. Buenas. Com seus olhos John Ann maravilhos. Final de evento galera, mais um dia aí, ultimo dia foram dias de bastante energia, bastante esporte, bastante troca aí, então só tenho a agradecer esse final de semana a Fico e todo mundo que fez esse evento aqui maravilhoso, e é isso, uma das primeiras trips aí do canal, só tem a agregar essa trip, experiência para mais trips, e vamos nessa aí, tá rolando ainda, mas já estamos na finaleira, daqui a pouco vamos finalizar, vou partir pra casa, muito trabalho pra fazer, e só tenho a agradecer, que energia, que final de semana. Fala raça, saí do evento ali agora, só tenho a agradecer, Fico, todo mundo que tava ali, que fez acontecer a parada, que acreditou aí no meu trabalho, vocês que estão vendo nesse blog aí, e é isso, gratidão total, fiquem bem, seja essência, até o próximo vídeo.